Xê galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje pra mais uma história dos nossos torneios semanais, os eventos locais que eu jogo, gravo e trago aqui semanalmente às terças-feiras. Mas esse torneio não é um torneio semanal, é um torneio mensal. Só pra ficar claro, toda semana rola um torneiozinho menor, onde a premiação é vale-compra lá na dungeon, onde a gente joga toda semana. E o último final de semana do mês é esse torneio mensal, onde a inscrição é um pouco maior, a premiação é maior em boosters. Enfim, é um torneio, tá? E eu fui lá pra pôr à prova o Treptrix Mágico. O Treptrix Mágico já foi explicado de onde ele nasceu, como ele funciona num vídeo aqui no canal. Eu vou deixar na descrição aqui pra você ver em seguida, tá? Mas eu queria jogar com o deck no torneio mesmo, ver como é que ele se sai, então era a melhor oportunidade. Porém, as coisas não saíram muito bem como eu tava planejando, né? Porque o torneio foi no sábado e na sexta eu fiquei bastante doente e eu não consegui fazer nada direito. Inclusive, não consegui fazer a live, que era onde eu ia testar bastante do deck, eu ia pôr algumas das ideias à prova jogando online com vocês. Então isso não rolou e também não rolou de eu ficar investindo muito tempo pensando em side, pensando em muita coisa, aquela pensada com o teste, né? Aliás, eu nem sabia se eu ia conseguir jogar o evento, porque no próprio sábado, no dia do evento, eu ainda não tava 100%, eu tava bem melhor, mas não 100%. Acabou que eu quase perdi o evento, porque de última hora quase não deu tempo de eu chegar no horário, mas deu tudo certo, o ponto é que eu tava estranhão, né? Tava sem jogar 15 dias presencialmente e sem conseguir fazer um teste mesmo da nossa ideia. Cara, cheguei no evento, consegui chegar a tempo e vai ser verdadeiro. Meu side eu não testei, não joguei nada, meu side foi de cabeça, tá estranhão. Meu deck eu não testei, os detalhes, ajuste fino, tá tudo uma loucura, mas vamos jogar. Tentar ganhar no braço e ver se vai dar bastante gente aí no evento. Mas fomos jogar e eu cheguei em cima da hora, logo em seguida a rodada já começou e é por isso que eu nem consegui gravar a primeira partida. Eu dou uma arrumada de câmera e tal, eu não queria atrasar nem o evento do meu oponente, então eu não gravei a primeira partida. Mas eu perdi no dado, a minha mão tinha zero hand traps e o meu oponente começa fazendo normal summon da Sunseed Genius. Enfim, o full combo do Rika Sunnavalon, quando começa de Sunnavalon, é muito forte. Mas como eu não tenho muita prática com o deck e não sei muito bem como funciona, eu deixei ele fazer, que eu queria tentar entender pra outras partidas ali como era melhor de interagir. O ponto foi, ele terminou de Regulus, o Link 4 que volta um bicho pra mão, o XYZ que tributa e uma Trap que eu acho que também tributava. Era muita coisa e a minha sexta carta foi o Impermanence. O Impermanence teria me ajudado mais antes provavelmente, mas não era uma carta horrorosa de comprar e a minha mão tava com bastante volume de jogo, dava pra pensar em quebrar o board. Qualquer board minimamente menos inquebrável, eu acho que dava, mas ali não deu. Eu até tentei uma coisa ou outra, mas foi o suficiente pra gente ir pro jogo 2. O jogo 2 eu comecei, comecei com uma Solange Admit na mão, que negou o evenly dele, e aí ele já não conseguiu quebrar meu board, que foi bem forte, inclusive. E aí, no game 3, eu acho que a única carta que eu abrigo em second era um Kaiju, eu acho que até tinha um Kaiju, mas eu nem cheguei a ver meu turno. Porque o tempo da rodada acabou e o deck dele ganha vida ali no processo, ele acabou ganhando nisso. É bastante frustrante perder a primeira rodada, perder no tempo é sempre amargo, mas eu acho que eu tenho um pouco de culpa nisso. Se eu não tivesse visto o combo dele lá no game 1, né, daria pra gente ter tido mais tempo pra jogar. Talvez eu não conseguisse quebrar o board dele de novo, mas, enfim, talvez desse, né. Então, ah, horroroso, e do jeito que era ali, eram 4 rodadas pra um top 4 mata-mata. Eu já tava fora do top. Enfim, fazer o que? Vamos jogar. Tá, na segunda rodada, eu já tava com mais tempo, eu já tava mais organizado, eu gravei a partida, vamos assistir. Galera, se liga nesse recado que vai te ajudar pra caramba e também ajudar todo o nosso canal aqui. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Liga Yu-Gi-Oh, que caso você não conheça, ela é um marketplace, uma plataforma onde várias lojas estão lá. E isso faz com que você encontre, provavelmente, qualquer carta de Yu-Gi-Oh que exista e ainda vá pagar o menor preço com segurança. Dentro da plataforma existem vários filtros pra fazer com que você encontre a carta que você tá procurando na raridade específica. E depois você vai ser levado a uma lista de todas as lojas que possuem ela, mostrando do preço mais baixo até o mais alto. Então é dessa forma que você paga barato. Você vê lá certinho qual delas é a mais barata, escolhe e compra e vai receber em casa com segurança, porque a Liga vira uma intermediadora, né, entre você e a loja, tem a Liga Yu-Gi-Oh pra garantir que todas as transações vão ser feitas com segurança. E isso já seria o suficiente, mas comprando na Liga, você ainda participa de sorteios e pode receber tudo isso aqui na sua casa, é muito booster. Funciona assim, a cada 100 reais que você compra lá pelo botãozinho verde comprar dentro da Liga Yu-Gi-Oh, você ganha uma chance nesse sorteio. E ainda tem o esquemão que você pode me ajudar. Na hora de finalizar, você pode incluir o código BOTATCG e isso vai fazer com que você ganhe o dobro de cupons. Ou seja, o dobro de chances no sorteio. Isso também é a forma que a Liga usa pra saber quão forte a nossa comunidade aqui é e continuar anunciando aqui, enfim, tudo isso vai acontecer. Então, usa o cupom BOTATCG ou o link que tá na descrição, faça suas compras na Liga, receba tudo pagando barato com segurança e quem sabe você não pode ser sorteado ali pra ganhar todos aqueles boosters. Então é isso, bora continuar com o vídeo, valeu aí. Ok, estamos aqui então na segunda rodada do torneio, vamos jogar o dedinho aqui e definir quem começa. Já vou falar que a posição da câmera não ficou muito boa, por vários momentos não vai dar pra ver o board dele, mas eu já assisti aqui, eu acho que eu consigo explicar tudo o que tá acontecendo, tá? Eu ganhei nesse dado, eu tô começando e a minha mão tá bastante interessante. Eu tenho algumas linhas de jogada, inclusive envolvendo a pudica, né? Então tem bastante coisa pra fazer, tem trap viva, tem mirmelho na minha mão, tem bastante coisinha pra acontecer, né? Acessei o campo, isso vai aumentar a minha jogada. E aqui eu vou pensar um pouquinho, depois de fazer essa cera, de qual caminho fazer. Porque eu posso ativar o campo e dar o extra normal do mirmelho, né? E ativar a cera via efeito de monstro trap tricks, ou eu já posso setar a trap aqui e ativar ela descartando esse trap hole que tá na minha mão e ativar a cera via trap hole. E não sei explicar porquê, mas eu optei por fazer via trap. E é justamente o que tá acontecendo aqui e eu vou tomar uma ogre nessa cera. Conforme resolve a trap, vem uma ogre nessa cera. A ogre dói, tá? Não vou falar aqui não, mas a ogre dói um pouquinho. E tá entrando, ela resolve de qualquer forma, né? Ela chegou a ativar o efeito dela. Eu trago a dioneia, a dioneia vai setar o trap hole que eu descartei, que é o trap hole Nightmare. E aqui eu fiz esse corte porque eu fiquei lendo a roluteia. E por algum motivo eu não lembrei que o que importa é o nome da roluteia, que faz ela ser trap tricks. Eu falei, ah, não posso, eu não posso fazer cera com roluteia. Então eu perdi um tempinho lendo a roluteia. Mas, beleza, vamos dar continuidade. Eu faço a cera com a dioneia. Ativo o campo extra normal aqui do mermelho. Tomei uma ash, não busquei a trap, mas ainda assim tô resolvendo a cera. Eu vou setar uma trap, tô setando outra roluteia aqui. E eu vou passar com uma raflésia nessa mesa. E se não me engano, uma ash na mão. Raflésia, o trap hole Nightmare ali, o roluteia. E eu acho que uma ash na minha mão. Eu ainda não sei o deck do meu oponente, mas eu tomei duas indie traps, né? Ok. Restam ali quatro cartas na mão dele. E ele tá ativando ali um cinete mining. Descartou um parallel exit, tomou uma ash e dói. Mas já dava pra ter ideia do que que tava acontecendo. E aqui ele ativou a circle ali do Salaman Great. E ele tá buscando o jacal, ok? Então, beleza, dá pra saber o que que tá acontecendo. Tô jogando contra um sala, né? Beleza, vamos jogar contra o sala. Ele é essa altura, eu acho que tem três na mão. O jacal mais duas. Normal sum do jacal. Eu vou responder com a Raflésia, deixando a roluteia viva no grave. Jogando o bottomless aqui. Isso vai tirar o normal sum dele. E isso normalmente é o suficiente versus deck Cybersi, né? E é justamente o que vai acontecer. Eu tô quase certo que aqui ele só decide jogar o próximo jogo. Não sobra muito o que fazer na mão dele. E vamos pra próxima. Beleza, um a zero aqui. Sai de feito. Ele começa. E vamos jogar o nosso Game 2. A minha mão, bastante interessante. Eu abri com as duas aqui. Essas duas meninas, como é que elas chamam? Me fugiu o nome aqui. Nossa, as Bellies. Que são decentes nessa match, né? Tem alvos pra você fazer. Só que elas são as principais pontes da Small World que estão na minha mão. É a magia do Trapetrix, né? Até dá pra fazer coisas, eu imagino. Essa Belly, eu acho que até viram coisas. Porque eu imagino que eu esteja com o Pancatrops dentro do meu deck. Então via Pancatrops, essas Bellies viram o Anguini. Mas vamos lá. Acabou rolando ali uma Sinet Mining. Descartou a Circle, parece. Eu acho. Tá? E ele fez normal sum desse Salamangrate. Que se não me engano, ele vai ali revelar agora. E ele pegou o Jacal ali da mão dele. Eu tenho duas Bellies e uma Valer. E aí ele faz um... Meu Deus do céu. Esse negócio aí que é o circular. E aí quando eu tomo esse circular, Começa a ficar assustadora as coisas aqui. Circular na mesa. Ele vai fazer efeito do Sigma. Ele declarou o efeito do Sigma, ok. E eu sabia que eu não podia ficar tomando trap de uma F-Mech, né? Então vem a Belly em resposta pra não deixar acontecer. Beleza, ele continua jogando. E ele vai pra uma jogada de Link. E ele faz aqui um Splash Mage. Se não me engano, exatamente. E o Splash vai tomar esse Valer. E começa a ficar chatinho aqui. Porque não rola muita coisa depois disso normalmente, né? Ele setou um card e passou pra mim. Que top decay? Um Desires. E nesse momento, eu tô de Desires e Small World na minha mão. As coisas vão acontecer. Eu juro que eu não lembro o que eu faço primeiro. O correto seria fazer Small World. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu acho que é o que eu vou fazer. Mas eu tô pensando, eu acho que eu tô decidindo. Eu acho que eu tô pensando nas pontes da Small World. Faz sentido. E tá aí. Vamos de Small World na mesa. É tudo efeito, né? Eu tô tentando explicar a Small World pra ele. É complicado, mas é tudo efeito. Eu só faço alguma coisa aqui. Se depois dele permitir ou não eu fazer o card. E aí chega uma hora que ele pergunta. Toma Ash? Aí eu falo, toma. E eu vou tomar uma Ash nessa Small World. Eu acho que ele acabou de perguntar. E então a Small World não resolve. Mas aí o Desires vai passar safe, né? E vamos lá. Pagando o custo aqui. Não tem... Tem a carta face down que poderia responder o Desires, ok? Mas não rola nada aqui não. Eu acho que eu perdi nas contas. Tô refazendo aí. Beleza. E vamos ver dois novos cards. Comprei um inpermanence e uma Ash. Então acabou que eu não comprei em jogada. Isso acabou rolando com alguma frequência nesse evento. Desires que não compra nada. Eu tô fazendo as pinhas com o dedo. Enfim. Não é o fim do mundo. Tô comprando handtrap e coisa assim, né? É trap, inclusive. Mas, beleza. Aqui rolou uma battle phase. Eu tiro o Splash Mage via o Normal Summon da Diané. Essa Diané vai virar uma cera. E aí eu vou passar com essas três potenciais interações e, enfim, o inpermanence, inclusive, podendo trigar a cera. Não, é o fim do mundo. Vamos jogar, né? E vai lá. Meu oponente joga agora. E ele dá na draw um Cosmic nesse meu card face down. Nesse meu inpermanence. É duro. Era o que eu tinha pra tentar jogar o jogo, né? Tentar trigar a cera. Mas, enfim, vida que segue. E ele faz Normal Summon do Jacal. E ele vai transformar isso num Bailey Links aqui. O Link 1 do Salamangrate. Nesse momento ele tem uma carta na mão. E eu penso por um tempinho aqui. Porque eu tô tentado a dar a Ashe, né? Eu tô analisando o Grave dele ali. Ele tem o Jacal que pode se rebornar e tal. Eu tô tentado a dar a Ashe. Eu não tenho muita prática com o Salamangrate. Eu sei que não é um sonho dar essa Ashe aí. Mas eu fiquei tentando entender o que que era a última carta dele. O que que ele poderia fazer ou não resolvendo isso aí. E aí ele faz esse Spinning. Enfim, ele vai conseguir jogar normalmente, né? Ele vai dar o Spinning. Descartando pra dar ataque pro Bailey Links. Quando ele faz isso, o Bailey Links já tá maior que a cera. Então já é chato o suficiente. Mas isso vai desencadear em muito mais coisas. É a minha Belly versus toda jogada que ele tá prestes a fazer. Já começou a ficar chato aqui. E aí ele declara o efeito do Spinning pra entrar. Eu deixo resolver, né? E isso vai virar um Link 2. Eu acho que esse é o Sunlight Wolf. Tá aí, na mesa. O Sunlight. E aí ele vai declarar efeito do Jacal. Então eu tô checando o que que é custo, o que que não é. Esse tipo de coisa. Porque aqui eu vou dar a Belly pra não deixar ele ir tão longe com isso. E nem intrigar o Lobo. Eu não sei se ele tá usando as traps ali do Sala. Mas eu não quero correr esse risco. Então, beleza. Tá aí. Ele bate na cera. E eu topdequei um Mirmélio. Não dá pra ver, mas é um Mirmélio. Foi uma das melhores cards que eu poderia ter comprado aqui, pra ser honesto. Então agora eu tô só confirmando todas as possibilidades. Mas normal Summa é um Mirmélio. Isso vai virar uma Roluteia. Tá aí, ó. O Pancatrops tá ali. Então tinha a opção de fazer a Belly virar coisas aqui. Se fosse o caso. Que era provavelmente o que eu ia fazer na Small World, né? O Mirmélio vai virar uma cera. E aqui, Roluteia setada. Ele tem zero na mão. Ele tem só aí e a Dral, né? Ele tem o Link dele e a Dral. E aqui eu comecei a pensar bastante, eu vou investir um pouquinho de tempo. Porque a minha ideia é, na Dral aqui, fazer o Roluteia, trazer uma Pudica e tirar o Link do campo dele, né? Porque, enfim. Senão esse Jacal só vai voltar aí meio de graça. O problema era que ele tinha também um Sigma no Grave. E conforme eu tirasse, ele poderia jogar de Sigma, de Meth-Mech numa boa, né? Mas eu acabei optando por fazer. Eu acho que era pior. Uma coisa ou outra eu ia acabar tomando. Enfim. Então vamos aí. Pudica vindo pelo efeito da cera. Efeito da cera vai remover o Sunlight Wolf. Até... Remove, ponto. E na próxima Stand By Phase, ele pode fazer a Special Summon de um dos monstros removidos dele, né? E agora vamos aqui com a cera. A cera viu a Pudica ativar seu efeito. Vai trazer uma Trap aqui setada do nosso deck. Eu trago o Bottleless. Então o que voltar ali dá pra resolver. Exceto o Spin. Na realidade, talvez não tenha sido... É, mas também, por outro lado, qualquer outra coisa, não dava pra setar o Sunlight, né? Então, era complicado. E aí ele ativou a Spell do Meth-Mech que rebornou o circular. E aqui foi pânico. Porque aí o Sigma volta. Tá ativando o efeito do circular. Ficou bem complicado. Ele ter a cartinha que rebornava o Meth-Mech ali era bastante problemático. Foi o top deck dele. E aqui, já dava pra imaginar que esse jogo não iria mais tão longe. Mas ainda assim, nós vamos ver um pouquinho. Vamos ver. Aquele erra, vai que sei lá, né? Vamos ver o que sobra desse board. Vamos ver o que dá pra fazer. Ele tem zero na mão, né? Minto. Ele tem a Trap do Meth-Mech que ele acabou de buscar. E através da Battleface, ele vai tirar recurso meu. Tá batendo nos meus dois amiguinhos aqui. Eu até falei, pô, não, não morre, né? Você tomou dano. Ah, ele não, cara. É a Equation da 1000 de ataque. Eu falei, tá, beleza. Ele tinha razão, né? Então, matou. Sobrou aqui a minha Roluteia. E agora ele está jogando de Meth-Mech. Fez o Alanbert. O Alanbert está buscando o Normal Summon ali, que é o Diameter, ok? Ele vai fazer efeito do Diameter. E aqui eu estou lendo de novo. Lá aquele lance de virar a cera. Porque, pô, eu sabia que podia virar. Mas naquele momento eu li e falei, não, não pode. Mas não, cara. Aí eu pensei, não. Putz, é o nome da carta. Ela tem Trap Tricks no nome. Ela é uma carta Trap Tricks, né? Um monstro Trap Tricks. Enfim. E aí ele está indo para a jogada de Assess, né? Ele está indo, inclusive, Assess através do Update Jammer. O Assess que bate duas vezes. Ele já teve Battle Phase nesse turno. Mas por que não garantir um Assess que bate duas vezes para a volta, né? E aí ele está poupando os meus cards. Ele vai matar o Boraless. Ele vai matar a Roluteia. E aqui nem tem muito o que fazer, né? Eu topdequei. Eu nem vi o que eu comprei aqui. Parece ser uma Pudica. Eu tenho Roluteia no Grave. Eu tenho coisas para fazer. Exato. É uma Pudica. Mas eu não resolvo o Assess. Não tem muito o que sonhar aqui. Eu estou tentando, na realidade. Porque dá para tirar o Assess. Mas eu não consigo segurar o jogo. Ai, teve isso, né? Ele faz o... Eu estou pensando, na realidade, porque ele ativou a Trap, tipo, na DRAW, na Standby. E eu estou pensando se faz alguma diferença. E não tem como. Vamos para o Game 3. Ok. Game 3 começando. Sai de lado novamente. Eu que escolho quem comece. Eu sou o Trap Tricks. Eu quero começar. E vamos ver o que vai rolar nesse jogo aqui. A gente tinha até aqui bastante tempo, eu acho, na rodada. Então, sem muita dificuldade. E a minha mão está aí. Oh, meu Deus. Como eu comprei Trap nesse torneio, tá? Nossa Senhora. E como esse deck... Meu Deus do céu. Como compro Trap? E aqui, especificamente, Trap Role, né? Não que seja ruim comprar um Judgment, mas... Outra coisa que eu compro pra caramba é o campo. Também não acho que não dá pra reclamar. Mas, do lado da Pudica, ele é bem menos bom. Então, aqui, a única jogada que eu tenho pra fazer é essa cera com três setadas. E formas de fazer a cera, fazer coisas acontecerem, né? E o campo, inclusive, pra proteger via Battle Phase. Eu ativo. Não tem por que ficar escondendo a carta na minha mão, né? E aí, três setadas. E vamos lá. Cera com três sets, defendida da Battle Phase. Pudica no Grave. Vamos jogar. Aqui, ele ativou alguma coisa, a qual eu fiz um joia. E eu já não lembro o que que é. Eu acho que em algum momento vai aparecer. Eu deixei passar. É a Circle. Perfeito. Ele tá buscando um monstro Salamangrate. A única resposta que eu tinha era o Solen Judgment. Mas dá pra guardar pro Norman Summon, né? Não tem problema isso aí. Então, vamos ver o que que vai rolar. Ele tá pensando aqui, aparentemente. Eu acho que ele já buscou e ele já fez alguma outra coisa a qual eu estou pensando. Ele... Aí, ó. Esse foi o momento que a câmera ficou pior. Alguma coisa rolou lá. Ou não. Ah, tá. Ele fez o Circular, ok. Pagou o custo, jogou o Sigma. E aí, o Sigma voltou. E aqui, o Circular, quando faz o efeito, eu posso dar o Trap Hole Nightmare, né? Negue e destrói o Circular. Já atrapalha bastante ele aqui. E a cera vai fazer efeito. E aqui, eu tenho pavor de uma coisa que poderia acontecer. O lendário Linguribon no susto. Então, eu não posso deixar isso acontecer. Aqui, resolvendo a Trap, trago a Pudica. A Pudica já remove esse amigo. Porque o lendário Linguribon no susto não poderia me pegar de surpresa. Então, já atira aqui pra não ter perigo, né? Certo, a Roluteia é pra volta ali. Pra garantir que minha mecânica vai continuar funcionando. E aqui, nesse momento, eu acho que ele ainda tinha umas quatro cartas na mão. Mas ele faz normal summon dessa amiguinha que buscaria um bicho. E aí, o Solen Geismant negando o Summon vai vir muito, muito forte. Sobra Sol Impermanence pra mim nesse turno, né? Mas aqui, negar o Summon de novo do Cyberse, tirar o normal Summon do Cyberse, é bem forte. Além do mais, esse bicho poderia virar o Linguribon, né? Então, eu não posso deixar acontecer. Vamos lá. E aqui, eu acho que ele até pensa um pouquinho, considera. Mas ele não tem mais nada pra fazer. Em defense, eu comprei outro Trap Hole. Obviamente. Ali, a torcidinha que eu dei nele foi ódio, ok? Mas, a gente tem bastante jogada pra fazer aqui, né? Vou fazer a Roloteia, a Roloteia faz o efeito dessa menina aí, da Cera, né? A Cera traz... Ele setou um card lá. A Cera traz o... Ele comprou a Trap do Mephmec Morta, coitada. Mas, enfim. Trouxe o Mermelho, o Mermelho matou a Trap. A Cera agora tá setando outra coisa. Vai que eu não consigo finalizar. Né? Setamos aí mais um Trap Hole. Eu tenho um Impermanence setado. E vamos lá. Aqui vai rolar até uma jogadinha errada. Mas que a gente corrige. Tá vendo que eu tirei as duas matérias da Pinnicula? Ela tira uma só. Isso fez diferença lá na frente na jogada. Eu notei isso. Não vai demorar muito. Eu chamo o juiz. Eu cortei aqui, na realidade, né? Mas até saio fazendo bastante coisa aqui. Eu busquei essa Dionéia. Dei o Extra Normal dela. Ou Normal, agora eu já não tenho certeza. Acho que foi Normal. E aqui eu tô indo pra fazer... Há essa amiga aqui, Reborna. E quando isso acontece, eu noto... Nossa! Essa aqui tira dois. Não é a outra. E aí eu notei. Chamei o juiz. E a gente retornou a jogada junto do juiz, né? Eu tomei uma punição aqui. Mas retornamos a jogada. Tudo bonitinho. Tá vendo a Dionéia ali setada. Aí sim, eu tirei uma matéria só, que foi a Trap. Busquei a Dionéia. O Normal sumo da Dionéia é Reborno. E isso fez diferença, porque agora eu não tenho mais bicho no Grave. Então, se eu faço uma amiga lá que Reborna... Já não teria como Rebornar, né? Então, nós retornamos aqui. Não chegou a me custar demais, porque eu consegui aqui ainda finalizar. Você faz a Atipus. A Atipus bate 2 e 8. Com 2 e 7 mais 3 e 5 é o suficiente pra finalizar aqui. Acho que dá 9 mil redondo. Mas, enfim... Aqui... Foi bom ter encontrado aqui, pra não passar errado. E é só. Então, na Battle Phase, ele brinca do Nibiru. Ele não tinha. E aí é só finalizar o jogo aqui. GG! Avançamos pra terceira rodada com a vitória. Bom, então beleza. Vencer aqui foi legal, né? Eu acho que até matematicamente, se eu fizesse 3 vitórias e uma derrota, talvez rolasse. Eu acho que topou, gente. Com uma derrota no evento. Deu uma bagunçada no score final lá. Mas, enfim... Vamos, então, jogar a nossa terceira rodada. A terceira rodada eu não gravei pra poupar a bateria da câmera. Na realidade, carregar a bateria da câmera. Eu sempre preciso de pelo menos uma rodada pra carregar a bateria da câmera. Foi começando a terceira rodada. Eu ganhei no dado. Nice! E a minha mão tava recheadinha. Tinha Small World, tinha Designs. Vamos jogar! E aí eu faço a Small World. A Small World passa. E eu troquei. Se não me engano. A amiguinha Traptrix que busca outra amiga por uma pudica. Isso ia fazer com que meu board terminasse um pouquinho mais forte depois. Porque, se não me engano, sobrou uma Mirmelho. A Mirmelho ia fazer board ali. Que provavelmente eu ia passar de Raflesia com Reduor. Só que quando eu dou no Nonsumo da pudica, efeito pra buscar o campo, eu tomei uma Ashe. Assim, eu não tomei a Ashe na Small World, eu tomei na pudica. Nossa, isso doeu pra caramba. Porque aí eu não tinha Trap pra ativar ali a cera. Eu não conseguia baixar o Mirmelho no Extra Normal, né? Nossa, foi horroroso. Mas eu ainda tinha o Desires, né? É só dar o Desires e achar ou uma Aranha ou uma Trap e vai dar tudo certo. Obviamente que não. Desires não comprou nada. Aí eu passei meio mais ou menos só com uma Valer. Meu oponente começa o turno dele ativando uma Spell de Weather Painter. E o Weather Painter, eu não sabia. Talvez você não saiba também. É um deck todo maluco lá. Que as Spells dão efeito pros bichinhos. E aí ele dá Normal Summon do amiguinho dele. E o amiguinho dele ativa uma Spell de dentro do deck. A única interação que eu tinha era uma Valer, que eu dei, né? Falei, vai. Às vezes para a jogada toda. E aí em Chin, o bichinho dele se remove pra buscar uma outra carta. E nesse momento eu não tinha nada. Ele fez muita coisa. Inclusive Link usando Spell e Trap. Ele não me matou. Mas ele passou com três Omni Negate e um monte de coisa. E eu sem nada não tinha o que fazer. Vamos pro jogo dois, que eu comecei de novo. Eu acabei ganhando. Eu acho que sem muito detalhe. Ele não conseguiu quebrar o borde do Trap Tricks. E no game três, ele não fez muita coisa. Ele acabou tomando uma Ashe num pote. Passou lá com uma carta Face Down e um bichinho. Eu tinha um Cosmic Ciclone. Dei na carta Face Down. Onde ficou jogar qualquer coisa. E era uma Skill Drain, chato. Só que eu não lembro muito bem. Mas eu não consegui fazer muita coisa depois. Eu acho que eu tomei outra Ashe dele. Não consegui fazer muita coisa. E aí o jogo rolou. Acho que por mais um turno, o tempo acabou. E aquele Cosmic que eu tinha pago saiu caro. Mais uma derrota no tempo aí. Né? E aí a segunda derrota no evento. O evento tinha acabado completamente. Nesse momento eu pensei em ir pra casa. Mas eu falei, ah, vou jogar a quarta rodada. E aí eu fiquei tão desanimado ali. Que eu peço perdão, eu acabei não gravando a quarta rodada. Mas eu joguei com um mano que eu não conhecia. E foi um prazer conhecer. Muito firmeza. E ele tava jogando de Sword Soul. E ele conhecia muito, muito bem o Trap Tricks. Ele treinou bastante contra o deck. E pra ser honesto, eu nem anotei, nem lembro muito detalhe desse jogo. Na hora que eu fui anotar, logo depois eu já não lembrava nada do game 1. Eu acho que eu tava desnorteado com a derrota ainda. Mas eu acredito que eu tenha perdido. Porque eu perdi no dado. Eu acho que eu não consegui quebrar o board dele. E eu acho que eu ganhei o game 2. E no game 3, por ele ter começado a jogar competitivo há menos tempo. Faltou um pouquinho de experiência pra ele ali. Que uma jogada que eu fiz acabou pegando ele de surpresa. Eu fiz o Link 2 do Trap Tricks pra bater cabeça com uma moê dele. E ele não esperava que eu fosse fazer isso. Então ele tinha Trap setada, que ele acabou não ativando. Ele tinha um Nibiru na mão, que ele acabou passando batido também. Ele até fez esse Nibiru na main 2. Mas aí eu já tinha dado uma organizada no jogo ali. E foi o suficiente pra ganhar depois. Inclusive com o dano a mais. Que eu bati cabeça e bati com a cera. Esses 800 de defesa ganharam o jogo conforme o tempo acabou. Enfim, acontece. Só pega experiência jogando mesmo. E é por isso que eu sempre te convido a jogar eventos. No final, meu resultado ali foi 2-2. Eu fiquei em nono no evento. Muito longe do top 4. E foi bastante frustrante. Mas, sei lá né. Pela falta de testar o deck ali. Enfim, é, sei lá. Uma coisa também que aí é total culpa minha. Eu não sabia o que o Weather Painter fazia. Eu não tinha ideia. Então, né. Conhecimento custa jogos. Eu perdi uma rodada que talvez não era pra ter perdido. Não era pra ter dado aquele Veiler. E rolou um pouquinho de variância também. Eu tava usando bem pouco trap role. Pouca trap no nosso deck. Eu comprei várias e várias. E também rolou aquele desailes que não comprou nada. Mas, enfim. Eu acho que acontece, né. Uma semana após a outra aí. Tentar ajustar. Mudar as matemáticas do deck aí. Ver o que dá pra fazer. E na semana que vem eu vou voltar com mais força. A decklist tá no vídeo que saiu aqui no canal já. Eu vou deixar o link na descrição aí. Num comentário. É o Trap Tricks Mágico. E eu espero que você tenha gostado demais dessa história. A gente se vê na próxima. Muito obrigado. Deixa o like e inscreva-se. É nóis!